Muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia Regional, Sr. Secretário Regional, Sr. Jornalista Emil Silva, sou Diretor do Diário, Jornalista Emil Guarda, Sr. Presidente da Asif, sou Diretor Regional do Trabalho, Dr. Savino, autarcas aqui presentes, variadores, colegas de variação. Uma ou duas notas prévias relacionadas com as intervenções que antecederam a esta minha intervenção. Em primeiro lugar tem a ver com o facto de me sentir satisfeito deste tema que é tão importante e transversal a todos nós medirenses a ocorrer aqui pela primeira vez em Santa Cruz e ter aqui a plateia, a sala cheia, havia aqui uma certa preocupação no sentido da mobilização não acontecer. e reconheço também que as intervenções que me antecederam foram todas elas com uma profundidade que caracteriza cada orador e dizer com toda a humilhidade que não sou a pessoa indicada para falar de turismo, mas acima de tudo reconheço o turismo como uma indústria extremamente importante para todos nós medirenses. E fico satisfeito também pelo facto de ali sentado antes de usar a palavra já haver questões direcionadas ao Presidente de Câmara, que é aquela ânsia de querer, não sei se aparecer, mas o facto de haver perguntas antes do Presidente de Câmara usar a palavra é um bom sinal e um bom pronúncio de que o caminho de trilhado pelo município de Santa Cruz na área do turismo é o mais certo. E por outro lado, também, e não queria entrar aqui em promenores relacionados com a implementação e bem da ecotaxa turística em Santa Cruz, mas pelo facto do Sr. Secretário-Jornal há pouco dar a entender que o decréscimo do número de dormidas em Santa Cruz deveu-se à implementação da ecotaxa, dizia que o decréscimo do número de dormidas em Santa Cruz e na região, ou melhor, o número de dormidas em Santa Cruz acompanha o decréscimo regional, e que só em 2017, já quando Santa Cruz tinha a ecotaxa turística, houve um aumento do número de dormidas, não digo significativo, mas é um sinal claro de que a ecotaxa e a forma como ela foi implementada e explicada e está a ser direcionada, está no bom caminho. Portanto, referir que Santa Cruz perdeu efetivamente em 2019 dormidas e que acompanhou o mesmo percentual da região que cifra-se nos 0,6%. Portanto, falando de números, deixava só estas duas notas iniciais. E em primeiro lugar, queria dizer que o município de Santa Cruz tem no setor do turismo uma forte presença económica e social, a razão pela qual vem constituindo uma das principais apostas da autarquia ao nível da sua promoção, do planeamento de eventos e respectivo investimento. Eu quero aqui deixar uma palavra de estímulo, de sentido, à vereadora Hélia, quem tem o pelouro do turismo, é o primeiro município. Aliás, foi uma aposta inicial em 2013 com a criação deste pelouro. Reconheço que nos primeiros três anos e meio, quatro, não houve uma efetiva ou um efetivo trabalho nesta área, porque toda a gente conhece a forma como nós recebemos este município em 2013. Daí que, e tenho que deixar aqui uma nota especial, a Barbara Hélia e toda a equipa que a acompanha, estou a ver ali atrás a arquiteta Tomás e a Joana. Portanto, são pessoas que trabalham neste setor com carinho, ao longo destes últimos anos, cujo resultado está, aos poucos, a crescer, e como eu costumo dizer, o caminho faz-se caminhando. E neste setor que é tão importante para todos nós, a subida de um degrau e a subida do próximo degrau tem que ser de boa forma sustentada. E segundo dados oficiais, Santa Cruz é o segundo município com maior capacidade de alojamento turístico na região automática da Madeira, com mais de 12% do total de camas. Só o município do Funchal concentra quase 60%. E em número de estabelecimentos hoteleiros, Santa Cruz concentra atualmente 43 unidades, este com capacidade inferior a estabelecimentos de alojamento turístico, exceto os de capacidade inferior às 10 camas. Temos capacidade de alojamento à volta dos 4.404 camas. A média deste dia, em Santa Cruz é superior ao resto da região, cifra-se nos 5,5 dias. A média regional um pouco abaixo nos 5,2 dias. E o número de dormidas, dados oficiais, reportados em 2018, cifra-se num milhão e 13.978 dormidas. Portanto, os principais mercados emissores ao nível do turismo no Conselho Santa Cruz, primeiro a Alemanha, com quase 50%, a rondar os 388,6 mil dormidas. O Reino Unido, com 94,1 mil dormidas. Território português, com 65 mil. A Polónia, com 65 mil também. A França, a Holanda e os Países Baixos. Portanto, isto é um retrato muito rápido, muito geral, da capacidade hoteleira no município de Santa Cruz. E as propostas do Polor do Turismo, que também comporta a economia e o emprego, têm e terão-se sempre como base uma estratégia integrada de promoção do destino de Santa Cruz, como um complemento natural do destino Madeira, e em linhas gerais assentam na previsão de investimentos essenciais e urgentes em setores de atividades como o ambiente, uma grande aposta, mais à frente vou falar, o próprio turismo, a cultura e o património. Deixo aqui o exemplo, e convidava também o seu secretário, que era uma importante forma também de divulgar o turismo sustentável em Santa Cruz. Logo tenho a oportunidade, logo tenho a agenda de visitar a Quinta do Artista, aqui na Farzinha de Santa Cruz, sítio das levadas em Santa Cruz. Um importante investimento, teve a oportunidade de visitar há bem pouco tempo, e a forma como o turismo sustentável, ambiental sustentável, começa a ganhar força nesta região. Portanto, é uma área onde todos nós, autarcas, governo, deviam acariciar, e em uma simples visita serve simplesmente, ou serveia simplesmente, e serve para promover esta importante área de intervenção do turismo na nossa região. Houve um aproveitamento muito forte de uma área de património natural, e não só onde foram construídas casas típicas medirenses, aproveitamento de pé do basalto para a construção dos próprios quintais, ou rumentos, aproveitado uns canais d'água, os tornedores, quem não conhece os tornedores, a própria quinta da Escola das Levadas foi transformada numa, ou vai ser transformada, está em fase de conclusão, na Casa do Artista, para a gravação de todos os eventos musicais, de música clássica e não só. Portanto, são muitas das vezes investimentos que surgem de uma forma, não digo calada, mas de uma forma camuflada, e que somos nós, agentes políticos, locais e regionais, que devemos acarinhar, de uma forma responsável, toda esta movimentação. E para além da forte aposta na conciliação dos eventos do Conselho, em 2019 foram desenvolvidos, pelo Gabinete do Turismo, e pela primeira vez, duas iniciativas de forte impacto regional. O primeiro, a Festa da Flor, que este ano vamos repetir, já com algumas, já com algumas novidades, dado o sucesso em que ela surgiu no ano de 2019, e a implementação da nova marca do município, resultado do concurso realizado para o efeito no ano de 2018. Ambas as iniciativas trouxeram uma crescente visibilidade do Conselho, que muito contribui para o desenvolvimento económico local de atividades como a restauração e a própria hotelaria. Portanto, há aqui uma responsabilidade também da nossa parte, envolver os agentes hoteleiros em toda esta dinâmica de promoção do Conselho de Santa Cruz. A implementação da nova marca de Santa Cruz teve grande presença a partir do evento Santa Faz, de 2019, em que foi publicamente apresentada, tendo produzido desde então diversos materiais publicitários para distribuição gratuita e vídeos já disponíveis online no site do turismo. Foi também concluído todo o procedimento de registro legal da logo marca Santa Cruz, através, como é óbvio, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A contratação de espaços de promoção do Conselho em publicações de grande alcance regional foi outro dos objetivos concretizados em 2019, com uma presença na revista institucional Madeira Island, quatro blocos em quatro números, e a adição de 2020 do Best Guide Madeira, com quatro páginas dedicadas ao Conselho, mais a informação complementar genérica. E depois há as redes sociais, o Facebook e Instagram, que também aproveitámos, e bem, penso eu, na divulgação deste importante Conselho, que é Santa Cruz. De entre as iniciativas cuja organização compete à autarquia, são diversos os eventos com impacto para a projeção externa do Conselho, das quais o Gabinete do Turismo tem encargos diretos. Falo concretamente da feira etnográfica que ocorre em simultâneo com as festas de Santa Mar, as iluminações de Natal, também que há aqui uma forte aposta e um crescendo, e este ano também vamos ter, este ano, 2020 e 2021, vamos ter mais algumas novidades. A própria voz de Santa Cruz, o artista que iniciou aqui este debate, seio, é produto do evento voz de Santa Cruz, o Marco, parabéns Marco. A Hora do Planeta, o Dia Internacional dos Momentos e Sítios, Santa Cruz em Flor, que já falei, o Encontro de Educação, também tem um forte punho aqui no Conselho de Santa Cruz, e que ocorre aqui nesta unidade hoteleira. O Santa faz, e a terceira mostra das freguesaízes de Santa Cruz, que percorre todas as freguesaízes do Conselho de Santa Cruz, Santa Cortes, o Dia Mundial do Turismo, o Natal, como já falei, a criação da imagem, promoção, divulgação, organização e produção e coordenação da imagem e produção da marca Santa Cruz. Dizer que a nova plataforma de informação turística do Conselho de Santa Cruz, lançada recentemente no dia 13 de janeiro deste ano, foi o culminar de um projeto com quase seis anos, desenvolvido no último bienio, que abrangeu um esforço conjunto com a seleção, edição e divulgação de muito material relativo ao Conselho que se encontrava disperso, estando agora devidamente organizado, listrado, publicado em português e traduzido para inglês e alemão, o francês está a ser trabalhado. os três idiomas mais representativos do panorama turístico regional, quer dos que nos visitam, quer nos que procuram informação sobre a região. Esta plataforma foi integralmente pensada, estruturada e desenvolvida pelo Guilherme do Turismo, com a coordenação ali da vereadora Helia, com base no software digital Wix, e será atualizada regularmente por forma a gerir e complementar o mais possível a respectiva informação e conteúdos. Portanto, era o nosso propósito, e aproveitando aqui a presença do Sr. Secretário, lamentar o facto de nós querermos apresentar esta excelente informação que é, como disse inicialmente, complementar ao destino de Madeira na Bolsa de Turismo de Lisboa. Infelizmente, não há espaço, 10, 15 minutos, para Santa Cruz poder fazer esta apresentação no setano da Madeira, mas como nós não somos pessoas de baixar os braços, falo por mim e por todos aqueles que me acompanham, estamos a bater em outras portas. Algumas delas já manifestaram interesse em que o município possa fazer esta apresentação, precisamos só de 10 minutos, no máximo 15, mas, como dizia eu, não baixamos os braços e vamos à luta e aquilo que pretendemos é mostrar que Santa Cruz é Madeira e que Santa Cruz é a principal porta de entrada na região autónoma da Madeira. Finalmente, e fugindo aqui um pouco da intervenção que tinha planeado, falar de um, só de 31 minutos, São Miguel, para falar de um importante investimento que vai ao encontro do turismo sustentável, que é a aposta que nós estamos a fazer na eficiência energética, quer no setor das águas, quer com mais, com mais, com mais afinco e já um trabalho iniciado em 2018 na área da energia, da eletricidade, nomeadamente a iluminação pública. Somos o primeiro município do país com um plano de diretora municipal para a iluminação e quando digo iluminação, não só iluminação pública, mas iluminação genérica. Somos o primeiro município também a operar a desenvolver um trabalho como operador de postos de carregamento de carros elétricos e a aposta que estamos a fazer no setor da energia elétrica que está a ter resultados significativos com retornos não só para a região mas também para o país e falo concretamente da porcentagem de tonelagem de redução de CO2 que tem importantes retornos financeiros como disse para a região e para o país essencialmente para o país e já reduzimos até agora 2,5 toneladas de CO2 com investimento a rondar os 400 milheiros com fundos próprios porque ninguém nos abriria a porta infelizmente a esta temática que é importante e que é transversal a todos nós repito reduzimos com investimento de cerca de 400 milheiros 2,5 toneladas 2,5 toneladas de CO2 a poupança de kWh diárias ronda os 850 kWh por dia com uma média mensal de 25 mil e 500 kWh por mês com poupanças anuais superiores a 200 milheiros portanto o retorno deste investimento ou vamos recuperar este investimento no máximo em 2 anos logo aqui se vê a importância de nós responsáveis políticos olharmos para este setor temos o investimento que já foi feito no passado que é a própria rede elétrica que é um excelente veículo para sensorizar o município e estamos a fazê-lo temos a animação inteligente no centro de Santa Cruz no Caneço e na Camacha vamos investir já este ano na Pormenade de Santa Cruz com a sensorização de toda a animação pública e Pormenade de Santa Cruz Pormenade do Caneço e também com o investimento que vamos fazer na Frasília da Camacha no Lar da Achada todo aquele espaço também será sensorizado e esta sensorização e aproveitando estes canais que é a rede de animação pública do investimento que já foi feito no passado vamos aproveitar esse investimento para poder a partir de vender todo este investimento que foi feito e para que as empresas do ramo das tecnologias das telecomunicações possam aproveitar todo este investimento este esforço que estamos a fazer repito com fundos próprios com fundos próprios e eu digo isto com satisfação porque vejo e estou a falar deste com alguma com alguma vontade porque sinto que o turismo o turista aprecia e muito este investimento e tremendo dizendo que é com a taxa turística e digo isto com a total humildade e com a total sinceridade foi implementado em 2016 tenho pena de ter sido aplicado em 2015 porque tivemos à espera do outro município que infelizmente não teve a coragem porque isto na política nós temos que arriscar como o leitor sabendo que falou e bem portanto está na política temos que arriscar e quem não arrisca não petezca e em 2015 era a nossa intenção avançar com a eco-taixa estivemos à espera de outro ou de outros esses outros por questões político-partidárias olharam mais para o partido que o interesse comum que é a defesa do seu território e perdemos um ano digo mesmo perdemos um ano e em 2016 quando se avançou efetivamente com a eco-taixa turística e aí começámos a verificar por isso tenho a humildade suficiente para dizer e ainda ao encontro daquilo que o Sr. Secretário há pouco falou que a receita proveniente da eco-taixa serviu para equilibrar as contas do município serviu se é que não estou a mentir e como sabem não há o princípio da consignação de gestão da coisa pública ou do dinheiro público portanto o dinheiro entra num bolo e a entrada desses valores financeiros que posso daqui a pouco falar se for pertinente a alguma questão que possa surgir serviu efetivamente para consolidarmos as contas e hoje estarmos aqui numa velocidade de cruzeiro e termino dizendo isto nós estamos hoje com a capacidade de investimento neste concelho superior aos 12 milhões de euros com capacidade de endividamento endividamento esse que está a ser feito com plenamento e com responsabilidade sem comprometer as gerações futuras pena é que haja pessoas e políticas oportunistas que vêm na responsabilidade e na humildade que nós estamos a trabalhar e na gestão deste município vejam esta nossa intervenção responsável com um cariz fortemente social não conseguiam perceber e elogiar a trajetória que estamos a desenvolver e não é por acaso que eu noto um incógnio muito grande das forças políticas todas elas aqui da região quando olham para Santa Cruz e verificam que efetivamente Santa Cruz está no caminho certo e agora compete ao nosso juiz que é o povo de Santa Cruz olhar para nós e perceber se efetivamente o caminho de trilhada até agora foi e é o mais indicado por esse termino agradecendo ao João Lado de Madeira esta oportunidade de podermos falar um pouco do turismo e reconhecer e como disse inicialmente não sou a pessoa indicada para falar de turismo agora aquilo que eu sei tudo aquilo que se traçou desde o início está a ter repercussões positivas no turismo e não sou eu que digo são os próprios agentes hoteleiros que o dizem e basta falar com eles porque verificaram e verificam efetivamente que todo o retorno que estão a ter embora de uma forma não sailor como se pretendia que esse retorno é efetivo com benefícios em primeiro lugar para Santa Cruz e benefícios como não poderia ser também para a região de Toma da Madeira Obrigado